Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou falar de um tema bastante interessante, que são os principais sinais que indicam que a sua energia pode estar em baixa. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro sinal que nós temos que a energia de uma pessoa pode estar em baixa é a fadiga excessiva. Lembrando que nós precisamos de energia para as nossas atividades físicas e intelectuais. Então, se você sente muita fadiga, fadiga excessiva, uma necessidade de descanso muito grande, isto pode ser um sinal que a sua energia está em baixa. Você está com pouca energia, ok? E precisa consultar um especialista para ver isto. Segundo sinal, bem característico e bem importante para se prestar atenção. Fraqueza. Ah, Sérgio, mas você acabou de falar isso, fadiga. Não, não. Aqui, ó, fraqueza nas pernas, fraqueza na coluna, na parte lombar. Esses são dois sinais muito característicos que mostram que a sua energia pode estar em baixa. E isso acontece por quê? Porque quando nós temos uma vitalidade energética baixa, ok? Falta energia nos chakras inferiores. Chakra básico, chakra sacral. Eles estão muito relacionados à nossa vitalidade física. E quando falta energia no chakra básico, por exemplo, parte dos joelhos, nossa parte lombar, está diretamente ligada ao chakra básico. Então, é natural que haja um reflexo nesses órgãos. Então, já é um sinal. Quando nós temos essa fraqueza, já pode ser um sinal realmente que nós estamos com pouca energia. Um outro fator bastante característico é o sono que não é reparador. Esse é o terceiro sinal que indica que a nossa energia pode estar em baixa. A pessoa, mesmo dormindo uma quantidade de horas grande, oito horas, nove horas, ela não sente que ela descansou. Quarto sinal que nós podemos ter é a dificuldade em iniciar projetos em qualquer esfera. Quando nós temos muita dificuldade em iniciar projetos, lembrando que algumas pessoas, naturalmente, já têm uma dificuldade maior. Mas, se você sempre teve facilidade, sempre iniciou seus projetos no prazo e, de repente, começa a sentir aquela dificuldade, isso, não raro, é um sinal de que a sua energia está baixa. Por que isso acontece? Veja bem, o início de quase qualquer coisa é o período que exige mais energia. Um foguete gasta muito mais energia para sair do solo e atravessar a atmosfera do que exatamente depois no espaço. Então, nós temos a necessidade de um gasto de energia muito grande no arranque. Nós pegamos um carro, por exemplo. Quando você arranca com um carro, é quando você gasta mais combustível. Quando você arranca em um projeto, seja um projeto pessoal, financeiro, afetivo, qualquer coisa, é onde você consome mais energia. Então, se você tem dificuldades para iniciar projetos, iniciar projetos pessoais, financeiros, este pode ser um sinal de que a sua energia está baixa. E a quinta característica que eu considero muito importante, e tudo isso eu tirei através da minha experiência, através de avaliações de radiestesia e através das formações que eu tive, não só na radiestesia, mas em outras disciplinas que estão ligadas à energia humana. A última característica que eu considero muito interessante é a falta de concentração, a perda da concentração. Algumas pessoas, naturalmente, têm maior capacidade de concentração, outras têm uma capacidade menor de concentração. Agora, a perda da capacidade de concentração, não raro, está ligada à deficiência energética. E por que isso acontece? Basicamente, porque, como eu disse, nossos chakras, todo o nosso campo energético, toda a nossa estrutura e organização energética, ela cuida do físico, ela cuida do mental, ela cuida do emocional, de mais uma série de coisas. A questão é que, quando tem pouca energia, a prioridade é o físico. Ok? Então, a nossa energia, ela é jogada, basicamente, dentro dos processos físicos, porque nós temos a necessidade de uma energia de manutenção. E aquilo que vai sobrando, vai para o intelecto, vai para a parte mental. Então, quando nós estamos com pouca energia, é normal que essa energia se concentre mais no campo físico, e aí a gente tem uma certa dificuldade, no caso, dentro da questão mental. Ok? Então, está aí, pessoal. Nós temos aqui cinco sinais que mostram que a sua energia pode estar em baixa. Se você acha que a sua energia está em baixa, qual o caminho? Primeira coisa, contratar um especialista, visitar um especialista em radiestesia, um terapeuta holístico, que poderá confirmar a informação, fazer uma análise e indicar um caminho para você se restabelecer. Esse vídeo vai ficando por aqui, e eu desejo a você muito sucesso, muitas felicidades. Um forte abraço.